Forro Boys Eita nóis! Alô Tiago! Vai! Parei meu carro em frente a casa dela Na esperança de poder falar com ela Mandei mensagens no seu celular Mas só visualizou, não quis dizer onde ela tá Mas eu sou insistente, sou muito carente Preciso dos carinhos que ela me prometeu Por isso eu corro atrás, porque gosto demais Mas ela tá fugindo e não sei onde se escondeu Ela tá online Mas não responde as minhas mensagens Será que tá falando contra alguém? Tá procurando nele o que em mim não tem Ela tá online Mas não responde as minhas mensagens Será que tá falando contra alguém? Tá procurando nele o que em mim não tem Você vai me matar, meu bem Eita! E pra cantar comigo, o Goiadeiro Quem é, quem é? Sora Silva Forro! Manda, 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 manda É Forro Boys E o Goiadeiro Parei meu carro em frente à casa dela Na esperança de poder falar com ela Mandei mensagem no seu celular Mas só visualizou, não quis dizer onde ela tá Mas eu sou insistente, sou muito carente Preciso dos carinhos que ela me prometeu Por isso eu corro atrás, porque gosto demais Ela tá fugindo e não sei onde se escondeu Ela tá online Mas não responde as minhas mensagens Será que tá falando contra alguém? Tá procurando nele o que em mim não tem Ela tá online Mas não responde as minhas mensagens Será que tá falando contra alguém? Tá procurando nele o que em mim não tem Você vai me matar, meu bem Valeu Sora Silva Tamo junto e misturado Valeu Forro Boys Deus abençoe